Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre a minha vesícula. Eu vou afalar o canal. Bom, tudo começou há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a sentir umas dores. E eu demorei muito para descobrir que era a dor da vesícula. Eu achava que era assim uma dor de estômago que irradiava para as costas. E aí o que eu pensava? Bom, eu estou com dor de estômago, vou tomar o quê? O meiprazol. Só que eu tomava o meiprazol, na metade do dia eu não tomava o meiprazol, igual a receita diz, a bula diz que tem que tomar, né? Para tomar em jejum e 20 minutos depois você comer. Não, eu tomava no meio do dia, não interessava a hora que era, eu simplesmente tomava. E aí passei a fazer isso direto. As dores passavam. Aí passou um tempo, eu comecei a sentir essa dor que irradiava para as costas. Aí eu pensei, bom, eu estou com dor de estômago e com dor muscular nas costas. Aí eu tomava o quê? E o meiprazol e dor flex. Legal, né? Aí passou um tempo, eu fiquei anos tomando isso, achando que estava super bem. No início passava, mas chegou uma hora que não passava e eu simplesmente não entendi, não sabia o que era. Passaram-se aí mais ou menos uns 4 anos. Não tem exatamente quanto tempo. Mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu estava sentindo muitas dores, assim, e eu falei, não, eu estou com gastrite, não é possível. Então eu vou fazer o quê? Eu vou no gastro. Aí marquei e fui. Outubro ou setembro, não me lembro. Exatamente. Aí ele falou assim, você está amamentando? Eu falei, sim, estou terminando de amamentar, meu filho já está largando o peito, mas eu ainda estou amamentando. E ele falou, então, você não vai poder fazer endoscopia, você vai ter que fazer uma ultra abdominal total. Aí eu vou, opa, não entendo nada. Cheguei lá na ultra, o médico foi, passou o aparelhinho assim pela minha barriga e tal. E aí disse, olhou a minha vesícula e falou, meu Deus, opera amanhã. Olha, a minha vesícula está completamente lotada de coco. E são uns cóculos pequenininhos assim. A vesícula, ela é o filtro da gordura do corpo. Então você ingere a gordura e a vesícula filtra. A minha vesícula já estava lotada. Então, toda vez que eu comia gordura, toda vez ou a maioria das vezes, ou com um acúmulo de gordura durante vários dias, ela começava a doer, por reclamar, por quê? Porque ela já estava cheia, já estava saturada e não estava conseguindo filtrar da maneira correta. Então, por isso eu sentia as dores. E aí, durante a ultra, o médico falou, Débora, você vai ter que operar o mais rápido possível, porque se algum cálculo desse for expelido pela vesícula, vai ser muito pior e você vai recuperar de emergência, ficar com uma cicatriz bem grande. Não sei se é desse tamanho, tá, mas é grande. Suficiente para ser visível, bem visível. Ele falou que a cirurgia de retirada da vesícula é por vídeo. Sendo por vídeo, são só três furinhos que vão fazer na barriga. Dois ou três, alguma coisa desse tipo. Então, eu não vou ficar com uma cicatriz muito grande. E o médico foi me mostrar. Eu falei, nossa, mas como que é cálculo na vesícula, né? Deixa eu ver. Aí ele me mostrou a vesícula. É mais ou menos assim, né? Um álbum arredondado, digamos assim. E ela está, tipo, até aqui de cálculo, muito cheia. E tudo cálculo pequenininho. E dizem que quanto maior o cálculo, melhor. Porque o risco de ser expelido é praticamente nulo. Só que no meu caso, todos os cálculos são bem pequenos. Então, eles têm um risco enorme de ser expelido pela vesícula. E isso dá uma merda. Entope um monte de coisa. Passa por pâncreas. Passa por não sei o que. Passa por não sei o que. Um monte de coisa que eu não sei explicar. Mas que não é legal. Então, eu saí de lá e já marquei o cirurgião. Esse cirurgião é um cirurgião conhecido pela família do meu marido. Que já fez cirurgia com outras pessoas da família dele. E várias pessoas da família dele já retiraram a vesícula. E vivem normalmente, como em de tudo. Tá, é um cirurgião geral. Chegando lá, eu mostrei o exame pra ele. E aí ele já foi. Então, tá, vamos fazer cirurgia. Vamos retirar essa vesícula. Porque vai ter que retirar. Que legal, né? Ficar sem órgão. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Aqui é uma cirurgia muito simples. Coisa que você entra no hospital hoje e sai no dia seguinte. Sai amanhã. Então, fica tranquilo. Aí ele me mandou fazer já os exames preparatórios pra cirurgia. Que foram sangue. Hemograma completo normal. Raio-X do tórax. E eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o risco cirúrgico. Aí eu fui, fiz os três exames. Levei pra ele. E agora eu vou operar. Vou operar no dia 15. Então eu vou gravar a continuação desse vídeo. Quando eu já tiver operado a vesícula. Vou dizer pra vocês como foi a minha recuperação. Há dois meses eu já estou fazendo uma dieta. Uma dieta pra não sentir dor. Não é uma dieta preparatória para a cirurgia. É uma dieta pra não sentir dor. As dores na vesícula. Elas são assim. Eu sentia uma vez no mês. Digamos. A dor na vesícula. Passou um tempo. Eu comecei a sentir de 15 em 15. Depois foi aumentando. De um em uma semana. Depois de três em três dias. Foi mais ou menos assim. Então eu já fui na emergência. Pra tomar medicamento na veia. Várias vezes. Por quê? Porque muitas vezes que eu fui. Antes de eu ir na emergência. Eu tomava via oral. Os mesmos medicamentos que eles me davam na emergência. Só que não adiantava nada. Então eu tinha que tomar na veia mesmo. Quando a dor começava. Eu tomava buscopan composto. Ranitidina. E adivio. Às vezes passava. Às vezes não. A dor da vesícula é uma dor chata. Ela não é uma dor aguda. É uma dor assim. Começa bem fraqueia. Porque você praticamente não sente muita coisa. Sabe? Ela começa realmente muito fraquinha. Isso você só vai aprendendo com o tempo. Aprendendo, né? Que você tá com dor na vesícula com o tempo. Então por exemplo. Ela começa bem fraquinha. E aí ela vai radiando pela sua cintura. Parece que tem alguma... Um cinto apertando essa cintura. Assim, sabe? E é constante. Só que não é muito forte. É fraca a dor. Ela é fraca. Só que ela te deixa indisposta. Te deixa com mal estar horrível. Mesmo quando ela tá lá no auge dela. Da dor. Ela deixa você como ela está. Parece que você levou um soco. No estômago. Nas costas. Parece que você tá com uma dor muscular mesmo. Mas é a dor da vesícula. E ela é constante. Não é latejante. Ela não é aguda. E muito forte. Não. Ela é fraca e constante. Como se tivesse alguém assim. Apertando mesmo essa cintura. Mas fraco. Só que o tempo inteiro. E que estivesse encostando no órgão. Que é uma coisa sensível. Igual quando você leva um soco no estômago. A gente não sente uma dor horrível. Um mal estar muito grande. É como se alguém estivesse encostando o tempo inteiro. Apertando a sua cintura. Mas encostando no órgão. O tempo inteiro. É horrível. Muito horrível. E aí você fica prostrado. Deitada na cama. Meio que numa posição fetal. Assim sabe. Meio agachado. Pra ver se melhora. Só que não é melhor. Pelo menos comigo não é melhor. Só tomando medicamento na veia mesmo. Eu liguei pra recepcionista e falei. Olha só. Tô sentindo muita dor. Então se você tiver assim. Qualquer horário. Próximo horário que tiver. Pra mim tá ótimo. Porque toda semana. Eu tô tendo que ir na emergência. Tomar medicamento na veia. Aí ela falou pra mim. Você tá fazendo dieta? Ela. Dieta. Que dieta? Ninguém nunca me falou que eu tinha que fazer dieta. Aí ela falou. Olha. O doutor Gastão. Que é o médico que vai me operar. Ele vai fazer. Vai mandar você fazer uma dieta. Então eu já vou adiantar. Pra você não sentir dor. Você só pode comer. Você. Você tem que evitar ao máximo gordura. Porta gordura da sua vida. Ou seja. Arroz refogado. Um pouquinho de óleo. Não. Feijão. Não. Qualquer coisa refogada. Que tenha óleo. Azeite. Manteiga. Porta da sua vida. Os alimentos que você pode comer são. Pão árabe light. Integral ou não? Light. Queijo. Ricota. Leite. Leite. Molho. Não coloca azeite. Não coloca azeite. Não coloca manteiga. Não coloca óleo. Nada. Que você pode comer. Nada. Você não pode comer. O que aconteceu? Eu emagreci 6 quilos em 2 meses. Até que foi bom. Porque eu não posso reclamar não. Porque eu tava meio que fora do meu peso ideal. Mas eu não queria que fosse assim tão sacrificante, sabe? E muito ruim você fazer uma dieta dessa. Uma coisa é você fazer uma dieta normal. Você vai comer pão integral. Você come queijo minas. Você come peito de peru. Agora, você não comer um pingo de gordura um tempo. Amo manteiga. Amo queijo. Odeio ricota agora. Odeio. Odeio. Tapioca eu podia comer. Então, eu almoço fora todos os dias. Pra mim é muito complicado achar um restaurante que tenha pelo menos um frango grelhado. Que não seja frito no óleo. Entendeu? Que ele seja realmente grelhado. Mas eu achei um restaurante bom. E aí, o que eu como? Eu não como arroz. Eu não como feijão. Eu como só legume cozido. Ou cru. Fruta. E peito de frango grelhado. Assim. Aí, eu como ricota. Ou até como queijo minas, sabe? Porque eu não sei se ele me dá dor. Mas, às vezes, eu como queijo minas. E como peito de peru também. Porque eu não consigo ser assim tão extremamente. Porque assim. Só ricota. Eu não consigo sorrir. Eu sei que dá pra temperar e tal. Mas eu quero temperar com azeite. Eu quero temperar com maionese. Mas é muito restritiva. Mas é muito restritiva essa dieta, sabe? É muito significante fazer. Eu vou continuar esse vídeo depois que eu fizer a minha cirurgia. E eu vou dizer pra vocês como é que eu tô me sentindo. Eu vou ficar 14 dias fora. Provavelmente. 14 dias de licença do meu trabalho, né? Porque existe uma recuperação. Então, eu vou ter que me recuperar. O médico disse que eu não posso carregar peso após a cirurgia. São só 5 quilos. Ou seja, eu não posso pegar meu filho no colo. Mas eu posso pegar ele no colo se alguém me der ele no colo. Ou se alguém colocar ele no meu colo quando eu estiver sentada. Aí é tranquilo. Mas eu não posso retirar ele do chão. Entendeu? Depois de um mês, eu vou poder pegar 10 quilos. E depois de 3 meses, aí a vida volta ao normal. No caso de carregar peso. Sobre a dieta, eu ainda não perguntei pra ele. Porque eu acabei esquecendo de perguntar. Não sei como. A consulta foi meio rápida, assim, né? Na marcação da cirurgia e tal. E eu acabei esquecendo de perguntar. Quanto tempo depois da cirurgia, eu vou ter que continuar com essa dieta? Eu sei que eu vou ter que continuar um tempo com essa dieta. Ou talvez não, não sei. Mas depois eu conto pra vocês como é que foi. Mas, por enquanto, é isso. Até o próximo vídeo, então. Beijo. Tchau.